Flash! Peguei um nejo. Granada! Tô mirando varando pra cima. Isso aqui não é normal não, viado. Isso aqui não é normal não. Tá precisando de XP, KD ou de extintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Pau, acho que com freds tudo. Acho que não dá para aí. Não dá para aí. Não dá para aí. Mata-me. Tô com DVP. Bomba de fumaça. A bomba foi ativada na... Flash! Peguei um shot. Prensa. 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 Granada! Eu escolho você! Vamos lá. Corre todo mundo pro V! Pasta no V! Passa nele! Tem 2B. Um afastamento. Tem 3B. Tem 4B. Existe. Trabalhado num CT. E aí. Tem 4B. O preto e o branco? Tem dois abre O preto e o branco? Meu que céu também Olha ali Logo eu estou ouvindo Por que você não fala para o Vini jogar comigo? Em vez de mandar eu jogar comigo Você pensa nisso? Granada Bomba de fumaça Ela está na mão Achei 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 60, 60, 60 Achei Achei Missão bem sucedida A vitória é nova Salve meus queridos Está procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos Basta selecionar a quantidade de ZP Utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra E selecionar uma forma de pagamento Lembrando que o Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online Acesse a descrição Atenção Temos deots Corre todo mundo para o Pesco Toma a granada Granada... Apenas e eu escolho você FSH Bomba de Fumaça NE FWACKING GRANITES F 행 De ahí Formando software Fihuacan Fbla 135 marsh 3 E o triplo? Janiyala 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 de novo Sai game K18 cara moleque Janiyala Matou Matou Dai para fundo esse Bomba na A Resort Sucedida na A Passou na primeira de novo Puxou fundo A Ah mano, não tem meio cara A mira já ficou, já esfriou Ele é tudo bom Toma granada Bomba B Bomba B Bomba B Bomba B Bomba na B Missão bem sucedida Missão falada Compa da B Bomba de Fumaça Calma Na B E Entra velho Esse povo jogando entro Caralho ok vamos pra cima bomba de fumaça se você tá dizendo a missão bem-sucedida bomba de fumaça de verdade eu não tô com o saco pra gente responder muita pesadinha eita ai granada de novo granada missão bem-sucedida a vitória é nossa tá afundando por causa do teu ping o pai trouxe a solução no ping e acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando certo? basta você selecionar o jogo que você quiser escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar simples rápido e fácil quer mais? então é simples clica na engrenagem e ativa o turbo games e o boost fps assim eu quero ver o teu jogo travado esquece estourado que porra cara que medo é esse cara que caramba que se foda velho que se foda mano é bizarro esses caras jogando entendo que medo é esse que eles tem que jogar tá em jogo de tiro tá em jogo de tiro os cara ver boneco eles não vai pra cima não isso que é parada tá de laço arte ai ó descaralho tá fugindo de smoke e cinza desanima bomba de fumaça por que mano eu não to falando os cara não sabe o que faz velho os cara ta cucu em mim e foda-se o que que esse cara ta fazendo carmeiro jesus ai cristo eu vou ter um troço nesse elo vou ter um troço o que que você ta fazendo ai o seu amaldiçoado bomba de fumaça toma granada olha o que eu posso ganhar o cara saiu entregando não se eu pino 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 não vou te lutar mano já to tiltado caralho não tem como não tiltar velho já to tiltado velho tchau mano não vou jogar nessa conta mais não vai tomar no olho do c** mano essa porra é bichada cara não é impossível mano É o boneco Foda-se, é o boneco Vou botar a la SWAT que eu vou ganhando É o boneco Isso aqui, mochila do gorila Pronto, o problema era o boneco Vou jogar a la SWAT agora Foda-se E isso aqui, o Juninho BR2 Por que com um cara desse aqui não morre igual eu? Alguém me explica Por que com um cara desse não morre igual eu? Olha o Juninho BR2, cara, como vai? Esse maior que não sabe nem que é o meu país Ele, cara, com certeza Ele não sabe Aí Como é que esse cara ganha, piada? E eu morro do jeito que eu morro Os caras patineta na tela, toma Não sabe nem o que faz Foda-se, foda-se, passa tacando o cu na minha cara aí Que é isso Cinco escarajosa Cinco escarajosa Era o boneco, mano Era o boneco Agora eu estou imorrível Foda-se, era o boneco O cara mata de cor no meio Mano, tem quatro vivos E os caras não decidem o bombo que vai Alguém me explica É isso, cara Até quando tu vai rotacionar, ô filho de Jeová? Conta mal de suada É 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 Isso aqui não é normal não, viado. Isso aqui não é normal não. Vamos orar o caído. Vende essa conta aqui, compra outra que eu te faço outra. Essa conta aqui tá dando. Se eu tirar uma conta do ouro aqui, eu boto ela me. Mais rápido que essa aqui que tá ali na parte. Essa conta aqui é bem. Puxado. Olha cara, tá carneira ali mano. Não, já que eu já não morro, o que já que eu já tava roxando? Calma que eu marotei, calma que eu marotei. É isso, era o boneco. Era o boneco gente, eu tenho que jogar de lado. Opa meus queridos, tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Watch. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e por fim adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Caralho, noventa e três de noventa e nove de três. Granada! Onde é bicho aqui. Bicho que devem estar mal noventa. Issequ Sierra F27 com o P.O.C. ainda devem estar mal novas, os moldantes neles. é um danarnia do caralho que é o sim e aí é É, boi. É, boi. O que é isso? Fumaça! 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 Eu morri a minha FB, caralho. Fumaça! 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 BOMBA! Matei bomba aqui, rapaziada. é flash é 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 Caralho, banga tatia, mano É isso, que time melhor, mano É isso, 99 de 2 É 4x1, time lixo, vamos, porra Esse cara vai estar na porra da merda Bomba de fumaça, bomba B Caralho, não é possível Caralho, mal sucedida Bomba de fumaça, bomba de fumaça Vou pôr uma 10 cara aqui Só B, eu sou maldito O jogador burra é assim, faz a mesma coisa assim Passa o número 1 pra sair do Loela Não sei, cara Caralho, mano Caralho, você não me desafiou não Então toma aqui, ó Fungi Jesus Caralho, estão tacando até a tia da ponte Puxa aí, vai Coraalho, cara Coraalho, você não me desafiou não eu tô falando vamo caralho 5 a 5 a confiar é a calcada é a calcada é a calcada nessa porra agora vai para ignorar banho ignora banho que vem caralho se eu acerto brentino aí foda-se o brentino foda-se o brentino ganha essa porra aí bate o lixo arranque zerou é óbvio que não né joga é óbvio que não é meio de seu é isso vamo caralho é 2x1 é 2x1 é para provar é para o mito é fundo 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 mata esse cara mata esse cara é isso vamo caralho mano eu não aguento mais eu não aguento mais catapimbas salve mano salve mano onde eu compro a low job salve meu querido basta entrar em contato pelo meu facebook ou instagram para mais informações acesse a descrição carampolas podem copiar mas original só existe um eu não aguento eu não aguento